Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do Zé da Física. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e nesse período de distanciamento social, isolamento social ou quarentena que a gente está vivendo, muitos carros estão ficando parados na garagem e a gente às vezes até esquece deles, né? E aí vieram algumas dúvidas na minha cabeça, todas elas relacionadas ao carro parado na garagem, a gasolina no tanque do combustível do carro e para responder essas dúvidas minhas, e eu preferi externar isso para vocês que me acompanham aí no canal, eu solicitei a ajuda de um amigo, também colega de trabalho, professor de Química, é o William. Fala William, beleza cara? O William está lá na casa dele, eu estou na minha casa. Ô William, apresente-se aí para o pessoal que ainda não te conhece. E aí Zé, tudo tranquilo? Cada um na sua casa, né? Mas sempre buscando levar conhecimento para quem busca, para quem tem interesse. É um tema muito interessante de ser tratado, para me aumentar a satisfação fazer parte desse trabalho contigo e estar aí participando com você no seu canal. Eu me chamo William Prado e sou professor de Química do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campo Salinas. Ô William, a primeira dúvida é a seguinte, gasolina tem prazo de validade? E depois que eu coloque ela no tanque de combustível, esse prazo de validade ele é alterado porque mudaram as condições de armazenamento da gasolina? Fazendo uma pesquisa em relação ao conteúdo em fontes confiáveis, as respostas acabam divergindo em alguma resposta é positiva, em outras é negativa. Então vamos buscar a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que diz que gasolina não tem prazo de validade e o motivo é quais os fatores, quais as condições que esse combustível foi armazenado, produzido e distribuído. Tem muitos fatores por trás de um combustível que pode fazer com que ele tenha validade maior ou menor. Então a ANP não regulamenta um prazo limite de validade para a gasolina. Por exemplo, qual é a condição no reservatório que o mesmo fica armazenado no próprio posto de gasolina? E depois, qual é a condição que está o tanque de combustível do seu veículo que vai armazenar novamente esse combustível por mais algum tempo? Segundo, condição climática. A região é fria, é quente, a região é seca, a região é muito úmida. Então a condição climática interfere? Sim, porque vai envolver as reações químicas de decomposição do combustível. Então a condição climática vai interferir diretamente nas reações químicas que ocorrem naquele combustível. Bom, modo de refinamento, ou seja, desde que foi extraído o petróleo bruto até passar pelo refinamento e chegar no posto de combustível. As etapas do refinamento podem deixar mais ou menos, perdão, maior ou menor quantidade de componentes que podem acelerar a decomposição ou que podem manter por mais tempo. Então a etapa de purificação do combustível, vamos dizer assim, purificação, o refinamento do combustível interfere diretamente no tempo que ele vai também estar aí com sua qualidade, seu potencial maior. Ô William, outra pergunta minha é, a gasolina aditivada, ela tem um prazo de validade maior, menor ou não faz diferença? Então Zé, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro diferenciar um combustível comum de um aditivado. Quando a gente fala assim, ó, gasolina comum e aditivada, qual a diferença? É pensar no seguinte, um combustível aditivado, durante o seu preparo, seu refino, né, a sua preparação, até chegar no posto de combustível, são colocados nele componentes chamados aditivos, que são, em boa parte, detergentes, que vão prevenindo o pimento de injetores de combustível, que vão prevenir, evitar que gerem crostas, né, uma goma de combustível queimado em carburador. Então previne ali toda a parte de, todo o percurso do combustível no seu veículo. Mas além dos detergentes, ainda podem existir inibidores de oxidação. Para que serve esse componente? Bom, um dos problemas do combustível armazenado no carro por muito tempo, até volto na primeira questão, na anterior, em relação à validade, é uma reação chamada reação de oxidação da gasolina. Em contato com o oxigênio, ela pode ter uma degradação por reação orgânica. Então, se eu coloco na minha gasolina um componente capaz de retardar essa reação química, naturalmente eu aumento a sua vida útil. Porque se a reação foi retardada, a vida útil foi aumentada do mesmo modo. Então, o inibidor de oxidação aumenta a validade, aumenta a vida útil do combustível no tanque. Então quer dizer, um combustível aditivado, se houver nele um inibidor de oxidação, por exemplo, ele vai ter uma vida útil maior do que a comum? Com certeza. Uma vez que a sua reação de decomposição orgânica, ela vai ser retardada. William, beleza, abasteci o meu carro, tanque cheio, entrei em quarentena. Essa gasolina no tanque do combustível do meu carro, ela pode trazer algum prejuízo para mim? Alguma dor de cabeça? Depois que passou um longo tempo eu volto a funcionar o carro? Eu vou ter algum prejuízo? O que pode acontecer? Então, Zé, em relação ao armazenamento de combustível por muito tempo no reservatório, quando passa o tempo, alguns componentes presentes na gasolina, eles vão sofrer o processo de evaporação. É uma mudança física, ele muda de estado físico, e isso significa dizer que esse composto é mais volátil. Os demais que permanecem na mistura são menos voláteis. Quando se passam ali dois, três meses, ou que se fala em artigos, o combustível fica um pouco mais espesso, de forma tipo de goma de combustível. Então, quando ele é injetado no veículo, após a partida, ele pode causar danos em qual sistema? Sistema de injeção, na parte de filtros, na parte do carburador, nas velas de ignição, o que vai comprometer a parte da eficiência em relação à queima, em relação à combustão do veículo, do combustível, perdão, o que vai, logicamente, reduzir a sua eficiência. Então, a gente perde em qualidade, perde em eficiência, e ainda pode causar danos em algumas peças mecânicas, peças físicas mesmo, do veículo. Eu sei que a Agência Nacional de Petróleo, que é uma agência que regulamenta o petróleo, que é comercializado e extraído aqui no país, ela permite que até 25% da gasolina que eu abasteço no meu carro, seja de etanol. E eu sei que o etanol e a água se misturam, ou seja, são miscíveis. Mas a mesma coisa não acontece com a gasolina, gasolina e água não se misturam. Isso tem alguma consequência, considerando que essa gasolina vai estar no tanque do meu carro por um longo período? Se for acondicionado por muito tempo no tanque de combustível, o álcool presente na gasolina pode absorver água do meio ambiente, imaginemos uma região um pouco mais úmida, e acabar acumulando água dentro do reservatório de combustível do carro. Isso pode trazer algumas consequências. Por exemplo, isso pode causar danos nos bicos injetores, nas velas de ignição, isso causaria um problema na combustão ou na queima do combustível no veículo, além de poder causar uma oxidação de algumas peças que contém no caminho ali do combustível até ele ser queimado. William, última pergunta. Vou ficar um longo período como esse agora de quarentena, mas eu poderia também fazer uma viagem por um ano, fazer um ano sabático, sei lá. O que é melhor? Eu esgotar o tanque do carro, deixar ele vazio, ou tem algum produto que eu vou misturar na gasolina para aumentar o prazo de validade dela aí? Bom, existem as duas possibilidades que você colocou na sua pergunta. Primeiro, deixar o tanque com o nível mínimo de combustível. É permitido? É possível? Sim. O que vai evaporar do combustível, dos compostos voláteis, vai acontecer naturalmente, mas quando você for voltar a utilizar o carro, vai ter que abastece-lo novamente. Então, encher o tanque do veículo com combustível novo, renovaria esse combustível e aquele pouco que estava presente lá, que evaporou ao longo do tempo, teria um pouco influência em relação a causar um dano no bico injetor, numa vela do carro, então não seria tanto problema. Um outro caminho seria também usar aditivos. Existem estabilizantes vendidos para essa finalidade. Qual é a ideia? Uma substância química, que colocada junto com a gasolina, desacelera uma reação de oxidação, ou seja, previne a degradação química do combustível usando um antioxidante. Então, o estabilizante vai atuar como uma substância que previne a ocorrência de uma reação orgânica. Então, você pode usar as duas opções que você colocou na pergunta, aí depende da condição que você está. Acabar o tanque, estar cheio, fica difícil esvaziar. Então, tem o caminho de colocar também o estabilizante. Beleza? Ô, William, show de bola, cara, as informações. Obrigado por esclarecer essas dúvidas minhas e que talvez sejam também suas. Eu convido você, caso queira, caso goste, compartilhe esse vídeo no WhatsApp da sua família. Manda lá para o tiozão, para a tiazona, para o vovô, para a vovó. É uma informação útil, é ciência no nosso dia a dia, na nossa vida. Se você gostou, pode também se inscrever no canal, caso queira. Beleza, galera? É isso aí. Obrigadão, William, mais uma vez. Meu amigo, para mim é uma satisfação ter participado contigo desse vídeo. Falar desse tema, que é um tema bacana, um tema bem interessante a ser tratado. E espero ter contribuído, espero ter somado para contar o tema, para o seu canal. E estou à disposição para o que precisarem. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Até a próxima. E até a próxima.